A Viola Campanice em Casa Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Seguir os teus passos, andar aos abraços lá no arvoredo E muito juntinhos, como dois pombinhos, lá não tenhas medo Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és a mais bela, como outra não vi Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh Donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh, donzela, tu és a mais bela como outra não vi Oh, donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh, donzela, tu és a mais bela como outra não vi Oh, donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti Oh, donzela, tu és sempre aquela e eu gosto de ti